Inspirada nos Higgins, ela virou a queridinha das famosas. De Katy Perry a Tássia Naves, você vai aprender agora a fazer a trança boxer. Cada ano um novo penteado, uma nova dica de beleza. Olha, são tantas, mas calma meninas, porque hoje eu estou bem acompanhada com o Jedi, que entende tudo sobre beleza, sobre moda, e que vai falar sobre as tranças de boxe, que já são uma febre, né? É verdade, uma série diretamente das Academias de Luta para as Ruas, ganhando o coração aí da Kim Cardal, isso foi da Selena Gomes. É o High Stylish 2016, né? Todo ano a gente tem um hit, e o hit desse ano começou com tudo que são as tranças de boxeadores. E elas aparecem de várias formas, né? Lateral, num coque, a coisa é usar, brincar, se inspirar e ficar mais linda, né? Que essa é a ideia. E rola colocar um longo, um curtinho, um shortinho, rola para tudo? Pois é, isso aí foi uma tendência que a gente viu em Red Carpets, as pessoas apostando nessa tendência. Eu acho que, como eu falei, se você segura bem essa tendência, por que não? Mas a ideia é que seja uma coisa mais despojada. Porém, fica o desafio. E quem vai nos ajudar são os profissionais do Estúdio de Beleza Dorinha, eles que são experts no assunto, mandam muito bem. Bom, ela tem um cabelão maravilhoso para fazer uma trança. O cabeleireiro aqui brinca à vontade, né? Exatamente. É um cabelo ótimo para fazer a trança que eu vou executar nela, que é uma trança boxe, que estão usando muito por causa das boxeadoras americanas, né? Aí a gente vai fazer um estilo boxe, junto com espinha de peixe, que é para ficar mais ousada. Dá para fazer em casa mesmo ou é muito difícil? Não, é facinho. É fácil fazer trança. Então ensina para a gente. Vamos lá. Capriche, deixa ela linda, viu? Tá certo. E aqui já se preparando outra trança boxer, também um pouquinho diferente, né? Que estilo é esse? Essa daqui é mais presa, porque a gente faz o início frontal da cabeça dela e atrás a gente vai prender ela toda, imitando uma rosa. Uma rosa? Isso, porque aí dependendo do evento a cliente fica mais tranquila, né? Em questão do cabelo não sair, não cair. E ela pode dançar a noite toda, se mexer e o cabelo vai ficar intacto. O que preserva também um pouco o cabelo, né? Porque essa moda de cacho, a lisa, faz cacho, acaba com o cabelo, né? Vai danificando muito a fibra capilar, né? E a trança dá uma... É, com essa nova moda de trança, remete mais saúde ao fio capilar, na verdade. Você tá curtindo essa moda trança boxer? Tô curtindo, porque isso já é bem antigo, né? Como já foi falado na matéria. Isso é antigo, mas pelas celebridades que estão usando em alta, estão bem in agora, né? As Kardashian, uma lutadora de boxe, Ronda. Agora chegou a minha vez, né? Ediluzzi, o que você vai fazer em mim? Vou fazer também o mesmo que eu fiz nas meninas. A sua vai ser igualzinho à boxeadora Ronda. Vamos lá, de Ronda. Vamos lá, de Ronda. Vamos lá, de Ronda. Estamos todas de trança, boxe, adorei. As meninas ficaram lindas, gostou? Gostei. Vai usar no seu dia a dia? Com certeza, tendência, né? É só escolher uma e cai na balada. Adorei, ó. Vários modelos pra você se inspirar, pra cair na balada, como ele falou. E seguir as tendências que estão super em alta. E agora eu tenho uma dica para você. Começa na próxima segunda-feira o Festival de Cinema CinePE. Ele fica em cartaz entre os dias 2 e 8 de maio, no Cinema São Luís, no bairro da Boa Vista, no Recife. E os debates acontecem no Hotel Sete Colinas, em Olinda. Os ingressos são adquiridos na própria bilheteria do cinema. E custam 5 reais. Esta é uma ótima oportunidade de conferir várias curtas e longa-metragens de diretores pernambucanos e nacionais. E então não perca esta chance de prestigiar o festival cinematográfico mais tradicional do nosso estado. O Lid na TV vai para um rápido intervalo e volta, olha, com uma matéria super gostosa. Eu estou falando da gastronomia japonesa.